É a Assembleia de Deus que eu faço parte dessa história Mais uma vez, paz do Senhor a todos Nós damos continuidade às entrevistas realizadas aqui no 11º Congresso da União de Mocidades da Assembleia de Deus em Limoeiro, Pernambuco Agora eu vou falar com o evangelista Augusto Félix Ele foi o enviado do nosso pastor-presidente para trazer a palavra nessa primeira noite do Congresso Então, pastor, paz do Senhor Primeiro, eu queria saber do Senhor, assim, sobre esse tema, pegando um pouco esse tema, jovens amigos de Deus É possível a gente trazer alguns exemplos bíblicos de amigos de Deus para a reflexão dos nossos jovens? Com certeza, paz do Senhor, queridos jovens aqui de Limoeiro Nós observamos, a princípio eu queria definir o que é amigo, o que é amizade Amizade é um relacionamento de duas pessoas que se amam, que compartilham intimidades Duas pessoas que têm um relacionamento que vai além do que é comum Um relacionamento de intimidade, de amor, de respeito profundo E, acima de tudo, de segredos Quando a gente pega alguns dessas verdades A gente se aplica muito em servos de Deus Como, por exemplo, Daniel Era um jovem que era amigo de Deus Porque tinha intimidade com Deus Tinha comunicação com Deus Foi um dos pontos que eu não disse agora Mas, assim, você vê que um amigo se caracteriza pela fluidez na comunicação Onde eles se comunicam, onde se falam Mesmo aquele amigo que você demora a ver Mas quando se encontra, a conversa realmente flui Porque existe uma amizade, existe uma abertura Então, a gente aplica muitos exemplos O próprio Daniel, José E muitos outros personagens da Bíblia Que mostraram que eram amigos de Deus Que andavam com Deus Como o próprio Abraão Que a Bíblia diz que chama que era amigo de Deus Moisés Então, a amizade de Deus, ela é algo imprescindível É impossível nós dizermos que temos um relacionamento com Ele E não sermos amigos de Deus Amém E na mensagem trazida essa noite Um dos pontos que se destacou Foi a observação à Palavra de Deus O Senhor leu em Salmo 119 E qual a relação De nós estarmos sempre em observância À Palavra de Deus O que isso influencia nessa nossa relação com Ele Olha, ela tem tudo a ver O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14 O Senhor Jesus disse Vós sereis meus amigos se fizeram o que eu mando Então, quer dizer, é impossível você ser amigo de Deus e não obedecer a sua Palavra Então, a observação da Palavra é uma prova, é uma demonstração de amizade Como eu falei, Jesus disse Vocês são meus amigos mesmo? Se vocês são meus amigos mesmo, vocês vão me obedecer Mas obedecer onde? Através da Palavra Então, o Salmo 119 Todos os elementos que Ele fala com relação à obediência, à observância à Palavra Tem tudo a ver com relação aos amigos de Deus Os amigos de Deus obedecem a Palavra Vivem a Palavra, amam a Palavra Para justamente cumprir o que eu já citei duas vezes Que Jesus disse Vocês serão meus amigos Se vocês obedecerem e fizerem o que eu mando Queria só aproveitar e parabenizar ao Pastor Samuel Parabenizar essa juventude linda, inteligente, dinâmica Parabéns a vocês por esse trabalho Não só aqui pela parte da cobertura de mídia Mas também pelo envolvimento espiritual Deus abençoe a vida de vocês E como representante do nosso pastor hoje, parabéns Deus continue abençoando a vida de vocês A vida sempre já de Deus